Pois é, pessoal, parece que o presidente do Peru vai sofrer um impeachment. O esquerdista Pedro Castilho, a gente falou sobre a eleição dele aqui, vai perder o cargo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por O Último Berenguer. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Pedro Castilho, vocês lembram, ganhou uma eleição da Keiko Fujimori. Foi bem recente essa eleição, foi uma disputa muito grande, porque novamente nós tivemos a extrema esquerda com alguém da centro-direita. O Pedro Castilho é de movimento estudantil, guerrilheiro, não sei o que lá, extrema esquerda no Peru. E a Keiko Fujimori é alguém de centro-direita, mas qual foi o grande problema dela? É justamente a ligação dela com, digamos, a política fisiológica lá do Peru. Os partidos da direita de lá, que é centro-direita, é o PSDB de lá, na verdade, se você botar ali no final das contas, é centro-esquerda. Nem é centro-direita, mas eles se colocam, são vistos à direita do espectro político. Por lá, o pai dela, que foi o Fujimori, o Alberto Fujimori, que foi o pai dela, foi presidente do Peru por muito tempo. Teve um maior escândalo de corrupção, coisa e tal, aquela coisa toda. Então, na verdade, a derrota dela não foi uma derrota ideológica. A derrota dela foi uma derrota por conta de passado político pesado. Embora ela mesma não seja acusada de nada, ela é filha do pai dela e, no final das contas, essas coisas acabam tendo uma tendência, por mais que a gente queira ou não queira. Então, ganhou o Pedro Castilho, o cara da esquerda, só fez merda nesse tempo todo. Pra quem não se lembra, quando Bolsonaro foi discursar na Assembleia da ONU e criticou o negócio do socialismo, que não sei o que é lá, que tá destruindo a América Latina, não sei o que é lá. Ele levantou da cadeira dele e foi embora do palanque, não sei o que é lá. Olha que lindo. Adorei isso. Enfim, o cara tá apertado lá. Por quê? Porque a oposição é maioria no parlamento e daí sacaram um motivo qualquer lá, o fato de que ele demitiu os chefes do exército, porque eles foram pressionados a promover de maneira irregular alguns integrantes das Forças Armadas e não sei o que é lá. Mas olha só, o motivo importa muito pouco em acusação de impeachment. Eu já falei pra vocês, o pessoal fala que o processo de impeachment é jurídico e político, que tem que ter uma base jurídica pra politicamente você poder... Não, esquece. É puramente político. Se você não tem apoio na Câmara, você acaba perdendo o cargo. O fato é esse, né? Aqui no Brasil e lá também. Lá é um pouco diferente o processo de impeachment. Aliás, dependendo do país, tem vários tipos de processo. Mas o pessoal dos partidos da direita já conseguiram o pedido de destituição e já conseguiram 28 assinaturas, que é duas a mais do que exigida pra jogar o projeto no plenário. E agora eles têm que ganhar 40% do plenário nessa terça-feira, dia 7, agora. Então, se eles conseguirem esse 40%, abre-se o processo de impeachment. Mas ainda não tira o cara. Ainda precisa de uma outra votação com 87 parlamentares, ou seja, 70% da casa. Essa que vai ser o desafio. Embora exista só a oposição tenha esses votos, tem muita gente na oposição que não quer tirar o cara assim na mão grande, não quer tirar o cara tão rápido. O cara acabou de assumir, ele assumiu outro dia. Ele tem só 37 cadeiras. Então, ele tem relativamente pouco apoio no Congresso. Mas, mesmo assim, é difícil passar esse tipo de coisa. No entanto, o pessoal tá animado com isso daí, né? Tem chance de passar, realmente. É uma boa notícia. Tomara que consigam tirar o cara. É aquilo que eu falo pra vocês, né? A esquerda tá tentando, de todas as formas, voltar o poder aqui na América Latina. Olha o Chile lá, o absurdo que tá acontecendo. A eleição do Chile também é agora, né? As pesquisas que divulgam dão um bólico à frente. Não tem lógica nenhuma essas pesquisas dão um bólico à frente. O Caste tava nas pesquisas anteriores à frente. E, pela votação que aconteceu no dia, você vê que, somando o pessoal alinhado a cada caso, ele teria muito mais votos. Mas, muito mais votos que o bólico. No entanto, as pesquisas dão um bólico. Por quê? Porque, lógico, eles estão tentando influenciar as pessoas, né? É aquele papo que a gente sabe que acontece em todo lugar. Vamos ver o resultado. A eleição do Chile, o segundo turno, vai ser no dia 19 de dezembro. Vamos ver qual vai ser o resultado disso daí, né? Mas, assim, é o que eu falo. Eu não tenho dúvida nenhuma que a esquerda tá se agarrando ao poder. E mesmo esse caso aqui do Pedro Castilho, como eu falei, não é fácil passar esse impeachment, né? Porque é aquele negócio. O governo tende à esquerda. A esquerda é sempre uma coisa positiva pro governo, né? Aumenta o tamanho do governo. Então, melhora pra todo mundo que tá ali dentro. Então, é uma coisa que é complicada, realmente. Mas, não importa, a esquerda pode até ganhar os governos. A população, meu amigo, tá de saco cheio desse troço de socialismo, tá se movendo à direita. Isso é muito mais importante do que governo. Governo, muito pouco importa. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.